A produção de milho safrinha 2024 no Paraguai ficou em 3,8 milhões de toneladas, uma queda de quase 3% em relação ao mês anterior. A estimativa é da consultoria Stonex. Os baixos níveis de chuva no norte da região oriental foram os responsáveis por encurtar o ciclo produtivo, gerando menores rendimentos. Os preços do suíno vivo e da carne começaram julho em alta na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores, no sul do Brasil, a valorização do animal vivo foi mais intensa. Isso aconteceu por causa da menor oferta de animais no peso ideal para abate e da demanda externa aquecida pela proteína brasileira. Os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os três maiores exportadores de produtos de origem suinícola. Segundo o indicador do suíno vivo medido pelo CPEA-XAUC, o valor do quilo em Santa Catarina a retirar fechou a quarta-feira em R$ 6,77, uma variação ao mês de quase 4%. A produtividade do melão na entre safra de 2024 registrou queda no Rio Grande do Norte. O levantamento é do portal HF Brasil. O rendimento médio do melão amarelo está perto de 22 toneladas por hectare, uma redução de 14% em comparação com o mesmo período de 2023. Essa queda foi causada pelas chuvas volumosas e irregulares que atingiram a região nos primeiros meses do ano, impactando diretamente a produtividade. No entanto, essa situação pode ser benéfica para a próxima safra, que começa em agosto. Música